Olá mamães, hoje vou passar uma receita para vocês de como preparar papinha de cenoura para o seu pequeno. Mamãe, lave bem a cenoura, descasque e corte em pequenos cubos. Coloque na panela, cubra com água e leve ao fogo até que ela cozinhe, ficando bem macia e molinha. Em seguida, é só escorrer e amassar bem alossado. Acrescente a salsinha bem picadinha e um fio de azeite e a papinha já vai estar pronta. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, até o nosso próximo vídeo, não esqueçam aí de deixar um like.